Boa noite Paradoxers! A gente está aqui no Allianz Parque e daqui a pouco tem um show da Ariana! E eu estou com a Ariana Cobra aqui! Gente, a gente está muito feliz, porque para quem não sabe, a Ariana Grande é uma das nossas atrizes favoritas. Ela está na Scream Queens, a série. Olha como está sendo com a Michelle! Scary Macabre! Scary Macabre! Oi galera, tudo bem? Esse é mais um vídeo do 2 Paradoxers. A gente acabou de chegar aqui dentro do Allianz Parque. A gente vai rolar o show da Ariana. E a gente está tentando ir para o nosso lugar. Hey Paradoxers! Chegamos! Já encontramos nosso lugar. Eu estou aqui com a minha irmã, então as amiguinhas delas aqui. E a gente está esperando a Ariana Grande chegar, né? Porque ela ainda não chegou. Grande Cobra! Aztar com amunomos. Então galera, o show acontece aqui no Allianz Parque que para quem não sabe é um duco palecital – que é o estado Palmeiras do incinsado – que da da Amzentas Piedras. A gente chegou aqui por volta das oito, o show estava marcado para as oito e meia, mas como a gente já imaginava, o show vai atrasar um pouquinho. E é isso. Eu estou aqui com a Gi, que é amiga da minha irmã, e ela vai falar por que ela gosta da Ariana Grande. Ah, porque ela é meu tudo, ela é tudo pra mim. Eu estou aqui com a Gi, que é amiga da minha irmã, e a gente está aqui esperando a Ariana Grande chegar, enquanto isso ela vai falar pra vocês por que ela ama a Ariana Grande. Simplesmente eu amo a Ariana Grande porque ela é diva, ela é maravilhosa, ela é tudo, ela é maravilhosa. Mi, por que você gosta da Ariana Grande? Porque ela é maravilhosa, porque ela é a Bajor, porque ela é perfeita, porque ela é vida, gente, ela é vida. Resume a Ariana Grande em vida. Vida a Ariana Grande em vida. Mi, por que você gosta da Ariana Grande em vida. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?